Em Foz do Iguaçu, o presidente Jair Bolsonaro visitou uma subestação de Furnas, que vai receber um bilhão de reais de investimentos da Itaipu Binacional. A meta é revitalizar a estrutura que tem mais de 30 anos de uso. Uma aliança que aproxima ainda mais duas das maiores companhias brasileiras, Itaipu Binacional e Furnas. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia que firmou o compromisso dos investimentos. O estatal, seja ela qual for, tem que ter a sua visão de social. Nós temos que nos antecipar a problemas e ter visão de futuro. A subestação em Foz do Iguaçu opera desde 1984 e os equipamentos estão atingindo o fim da vida útil. Por isso, a revitalização é necessária. Num prazo de cinco anos, Itaipu vai investir um bilhão de reais em Furnas. Ser lá mais uma vez essa parceria com Itaipu para o desenvolvimento econômico e social do Brasil é uma honra para Furnas e algo que está integrado à sua missão. Cerca de 17% da energia consumida no Brasil passam aqui pela subestação de Furnas, em Foz do Iguaçu. Os investimentos são essenciais para garantir segurança energética. A energia é produzida em Itaipu. A parte brasileira é imediatamente distribuída por Furnas a todo o país. A parte que vai ao Paraguai e o país não consome volta ao Brasil e precisa ser convertida ao nosso sistema. Furnas realiza a conversão e a distribuição dessa energia também. Uma subestação como essa é de suma relevância para a transmissão do sistema elétrico brasileiro. Hoje, toda a energia que é produzida em Itaipu e é direcionada para o Brasil, ela passa por aqui nessa subestação.